O que sabemos até agora sobre o caso do Percy Hines, que está sendo acusado de assediar várias jovens. Vou juntar tudo que já saiu sobre isso nesse vídeo pra ninguém ficar perdido. Isso começou quando na quinta-feira algumas jovens começaram a postar supostas mensagens que foram trocadas entre elas e o Percy e relatar que ele cometeu crimes com elas. As acusações, na real, vão além de assédio e tem algumas pessoas que acusam ele até de estupro. As vítimas disseram que conheceram o Percy no período do ensino médio, lá no Canadá, quando ele tinha em torno de 17, 20 anos. Uma das internautas que estão fazendo a denúncia, ela fez os posts com o arroba de Milkievich e ela contou que o ator e um grupo de amigos costumavam dar festas e convidavam mulheres que achavam gostosas pra que eles pudessem embebedá-las ao ponto de conseguir ter relação sexual sem ter como elas dizerem não. Segundo essa jovem, há outras acusações de estupro contra ele e ela afirma que ele a pressionou e assediou várias das suas amigas, além de enviar nudes sem que elas pedissem. Também apareceu uma outra mulher com o arroba de Desirê Cameron que contou que o Percy Hines permitiu que ela fosse estuprada no porão dele. Posteriormente, ele teria falado que estava preocupado caso isso viesse à tona. Então, ele não estava preocupado com o que ela sofreu, mas em todo mundo descobrir que isso rolou. Depois disso, também veio uma outra pessoa com o arroba de CarisBS falando que o que ele já fez com ela foi nojento e que ela sabia de outros casos que ele já tinha feito isso também. Uma das vítimas também contou que tentou abrir um boletim de ocorrência contra ele, só que a polícia ignorou o depoimento dela. Como eu disse até o momento, o Percy não falou nada sobre isso, mas ele limitou os comentários no perfil dele. E a hashtag cancele Percy, né? O cancel Percy, entrou nos trending topics do Twitter. Depois disso, esse vídeo do Percy com a Jenna viralizou porque ele supostamente encosta em um dos seios dela. Ó, não para por aí. Aqui sou eu rolando uma tela de uma thread do Twitter com vários posts, desde mensagens que ele mandou sendo inapropriado com meninas mais jovens. Até vídeos que ele fez sendo racista. Tem um vídeo que eu vou dar play daqui a pouquinho. Ó, esse aqui, ó. Que ele foi racista, ele usou um termo considerado racista, fazendo piada. Então, assim, abriu uma caixa de Pandora onde parece que todo mundo tinha algum podre para contar do Percy. A cereja do bolo foi que vazaram as supostas imagens que ele teria enviado para algumas dessas meninas. A gente não sabe se realmente foram essas imagens, mas elas são, no mínimo, bem bizarras, né? E aí, o que você acha dessa história toda? Eu tô de olho e assim que sair algum pronunciamento do Percy ou alguma nova atualização desse caso, eu conto pra vocês.